Ok, o próximo apresentador é um companheiro de trabalho que nós temos lá na Conferência Geral. O Departamento de Comunicação tem 10 pessoas, dois diretores associados, dois diretores assistentes, designer responsável por web, secretária executiva, jornalistas, repórteres, é um grupo grande de pessoas. E o Garrett, ele é o responsável pela parte de crises e relações públicas. Ao mesmo tempo, ele está ligado com as comissões que lidam com o evangelismo para as grandes cidades e é o principal mentor e responsável do projeto do Grande Conflito, a parte de comunicação do Grande Conflito. É um grande companheiro, eu estou muito feliz de tê-lo conosco nesse encontro. Que Deus abençoe, Garrett, você é muito bem-vindo. Tinha tradução? Depois eu vou dizer o que é que eu disse de você. Eu entendo, eu entendo. Bom dia. Muito obrigado, Williams. Bom dia. Desenvolvimento da igreja podem ser vistas no site adventist.org. É o site que representa a sede da Igreja Mundial. Descobrimos que não somente representa a instituição da Conferência Geral, mas, principalmente pelo nome, a maneira que ocupa a internet. É, na verdade, um lugar muito importante na web. Devido a isso, nós colocamos, nós estamos nos dedicando a pensar seriamente em como este site vai se tornar. Deixe-me perguntar a você uma pergunta, vocês que estão aqui neste auditório. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar o nosso website? Muitos já visitaram. Muito bom. Ótimo, muito bom. Então, adventist.org. Isso é o que se parece agora. Agora. E tem sido em seu estado de design atual por aproximadamente oito anos. E, como você sabe, oito anos para um design é muito tempo. Mas adventist.org vai experimentar fronteiras novas, novas direções que nós vamos. E estou dividindo uma apresentação que eu fiz na Gain Mundial em Hong Kong. As imagens que representam a China. Porque eu tive a oportunidade de visitar o grande muro da China, a muralha da China. Então, o foco do adventist.org é para as pessoas saberem quem é a corporação, entender quem nós somos como organização, a conferência geral e a relação que nós temos com as igrejas em volta do mundo. O nosso público-alvo é a igreja e as lideranças institucionais. E também tem um interesse corporacional e a mídia também. Maneiras que nós podemos contactar. Nós podemos contactar por outras pessoas, todos os chefes de comunicação no mundo. A estratégia agora que nós temos na adventist.org é redirecionar os visitantes para uma variedade de sites que representam o ministério e cada departamento. Então, quando você vem para adventist.org agora, se você está procurando um conteúdo que representa a liberdade religiosa, um conteúdo que diz sobre a escola sabatina ou qualquer outro ministério, você provavelmente vai achar um index desses ministérios. Muito rápido e bem rápido vai sair desse site, adventistas.org. No nosso desenvolvimento futuro, nós temos uma meta nova. Nossa meta primária é representar a igreja adventista do sétimo dia como uma igreja para a sua vida inteira, para cada aspecto da sua vida. E nós queremos criar um foco externo que chama e informa. Nós queremos usar as línguas, linguagem e estrutura que você pode entender se você não tem uma orientação para as coisas, os jargões da igreja adventista. Eu sei que muitas pessoas na minha vida que têm interesse em se envolver com atividades para jovens, como deixá-los crescerem fisicamente, espiritualmente, mas as pessoas que não são membros da minha igreja não vão entender que eles podem encontrar atividades que vão ajudar nesse processo em um lugar chamado Desbravadores. Então, eu quero que eles encontrem esse conteúdo que pode ministrar para as vidas deles sem ter que entender a linguagem e as palavras em particular para aquela denominação. Nós queremos alcançar os visitantes sendo relevantes e sendo envolventes com cada ministério. E cada conteúdo que nós fizemos, nós estamos fazendo não só para a Conferência Geral, mas também estamos fazendo isso para o uso do mundo inteiro, toda a igreja do mundo inteiro. Nós temos, de vez em quando, feito algo que nós achamos que isso vai ser muito bom para a Conferência Geral. E alguém liga para nós, da Itália, da Espanha, de vários lugares, várias partes do mundo, e eles dizem, nós podemos usar esse material e traduzir e passar? Claro, nós sempre dizemos sim, mas nós queremos apresentar nosso material de uma maneira que você irá entender cada ministério, cada parte da igreja em volta do mundo. Isso é para você, para usar e para dividir com os outros. Nós queremos criar um website que vai servir como um modelo para a igreja mundial. Particularmente, um modelo em como alcançar a comunidade com o entendimento de quem nós somos, como Adventistas do Sétimo Dia. O problema principal é entender nossa doutrina. Nós estamos trabalhando muito para não somente mostrar a nossa doutrina, como você pode ver nossa doutrina agora, pode ver uma lista de 20 dos 28 as crenças da igreja, com os textos bíblicos dizendo para cada crença. Mas nós queremos que as pessoas experienciem, experienciem nossas crenças em uma maneira de diferença. Então, quando nós conversamos sobre o sábado, vão ter várias maneiras para uma pessoa entender o significado do sábado, não só o que significa para nós, mas o que pode significar para eles. para criar um conteúdo que possa ser dividido com toda a igreja, para criar uma linguagem principal, porque pode afetar 85% dos membros da igreja no mundo. Como você sabe, a Igreja do Sétimo Dia é falada em várias línguas, existem várias línguas no mundo, mas nós sabemos que se nós fizermos um site inicialmente em inglês, em francês, em espanhol, em português, 85% da igreja do mundo poderão entender uma dessas línguas. e a estrutura, para te dar uma noção da estrutura que nós vamos ver, a estrutura que vai influenciar a forma do site, do sítio, a pessoa vai entrar e vai ver que é um site para eles. Eu vou poder ir como um visitante e ver um site como se fosse para mim. e a estrutura vai dizer, isso é um conteúdo para a sua relação com Deus, com o seu Deus. Esse é um conteúdo para a minha vida. Ou isso é um conteúdo para o meu mundo. Nós chegamos a um entendimento, foi um processo longo, mas nós descobrimos no processo, em tentar dizer como é que nós explicamos o que são os ministérios da igreja diventista, de uma maneira fácil de entender, nós percebemos que, para contar o mundo inicialmente, que o mundo de Deus nos ajudou para explicar isso, porque existem três explicações para contar para o mundo. Primeiro é alcançar para cima, com Deus, alcançar para fora, evangelístico, como evangelismo, e alcançar você mesmo ao lado, alcançar alguém, o ministério ao lado. Então, o ponto principal é que Adventistas.org, o novo Adventistas.org que está vindo, vai ser um website que, que continuamente vai servir as necessidades da igreja. Mas, de verdade, nós estamos tentando ajudar a igreja a reimaginar como nós explicamos, como nós demonstramos e como nós processamos os ministérios que significam tanto para nós, de uma maneira que possa significar, do começo, muito para as pessoas da nossa comunidade. Isso é um resumo muito breve, mas tem muito trabalho para fazer. Uma das coisas que estamos fazendo no repensamento e reconstrução do site é criar um time missionário, um time de mais ou menos 12 missionários que podem vir para a Conferência Geral para um período de um ano. Esses missionários vão nos ajudar com conteúdo, eles vão criar conteúdo. Então, nós estamos procurando escritores, fotógrafos, designers, pessoas que podem fazer animações, pessoas que podem fazer vídeo, produções de vídeo. Se essas pessoas, se você conhece alguma pessoa que possa fazer essas coisas e que queira vir e servir na Conferência Geral por um ano, por favor, conte para o pastor William, o pastor Bós, ele saber, para que nós vamos trabalhar para trazer essas pessoas e ajudar eles a estarem lá para que eles possam trabalhar com todos os ministérios na Conferência Geral e criar conteúdo que são novos e empolgantes e tudo de uma maneira muito legal de se fazer. E isso é o que nós temos que oferecer. Existe alguma pergunta que você tenha sobre o nosso processo? Sim. O que eu vou fazer é colocar meu fone para que você possa fazer sua pergunta em português e eu possa entendê-la em inglês. Eu gostaria apenas de dar os parabéns por essa iniciativa e pela direção rumo que o site mundial da igreja está tomando. Fantástico! Vibrei com os objetivos propostos. Obrigado. Alguma outra pergunta? Ou comentários? Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que é importante para ter um site que as pessoas da comunidade venham e imediatamente possam entender e abraçar esse ministério da igreja? Você acha que isso é uma boa ideia? Amém. Muito bom. Uma outra pergunta. Foi dito anteriormente que esse seria o padrão a partir do site adventista.org que seria o padrão para os outros níveis da organização. Mas a gente vê que vai ter um trabalho muito grande para desenvolver o padrão que vocês pretendem. e depois vai ter que replicar todo esse trabalho nos outros níveis da organização. É exatamente esse o propósito? A ideia geral é que todos os outros níveis na organização sigam esse objetivo? Ou isso é um objetivo que pode ser negociado e não é tanto assim? Ah, sim. Assim, na conferência geral nós entendemos que o nosso papel o nosso papel de liderança global na igreja de 27º dia mas nós também entendemos que o nosso objetivo primário é ajudar o mundo. Nós queremos criar algo que seja significativo e que seja atrativo e seja... Nossa esperança é que a igreja em volta do mundo possa ver que é eficaz e deseje aplicar em qualquer maneira que eles queiram. Nós não temos a habilidade para dizer isso é o que o website tem que ser. Nós não vamos fazer essa coisa, não, não. Mas nós estamos comunicando nós estamos comunicando com a igreja em volta do mundo. Nós estamos dizendo isso é o que nós estamos fazendo. Você tem uma ideia como nós podemos participar. Nossa esperança é que quando nós terminemos com o processo muitas das igrejas pareceriam o mesmo. Isso é o que eu quero. E que eles queiram fazer isso. Sim. Eu queria saber se a igreja ela já sabe como construir um site ao mesmo tempo institucional para as pessoas de fora e que também seja um site para as pessoas de dentro. Se o novo site vai ter esse conceito ou se vão ser feitos vários sites separados. Como nós tivéssemos construir um site diferente para isso? Outros têm criado dois websites diferentes. Existem outras organizações religiosas que têm muitos sites muito efetivos para o público e eles têm um site completamente diferente para as pessoas internas. A razão que nós simplesmente vamos fazer isso é porque se nós fizermos nós perderemos a oportunidade se nós ensinarmos nossos membros como comunicar os benefícios da igreja adventista numa maneira que as pessoas do público possam entender nós não simplesmente beneficiaremos a comunidade mas nós também. E nós damos mais poder para a igreja para ser mais efetiva. Alguma coisa que acontece quando você se torna adventista no sétimo dia você entra num mundo diferente e é um mundo cheio de bênçãos cheio de força mas também tem uma linguagem que as pessoas na nossa comunidade não entendem. Nós sabemos os benefícios do Espírito da profecia se eu digo Espírito da profecia você sabe o que eu estou dizendo. se eu vou para a porta do meu vizinho e eu digo eu quero dividir com você o Espírito de profecia eles vão me dizer o que? E então eu tenho que explicar se eu posso descobrir uma maneira diferente para comunicar o que o Espírito da profecia é não vou mudar o Espírito de profecia eu só vou descobrir uma nova maneira de comunicar isso vai mudar muito mais rápido e a comunidade vai gostar mais dos benefícios. Duas coisas. A primeira sempre quando a gente fala de um site mundial a tendência inicial das pessoas é ficar espantada que vem um monstro grande lá de Washington para interferir no trabalhinho que você está fazendo lá na igreja ou na sua associação ou na sua união. O monstro não virá. O que vai acontecer lá em Washington com o site é simplesmente o seguinte nós faremos o melhor possível para que ele seja o mais atrativo possível e você aonde estiver fazendo o que você faz você olha para isso e diz assim nossa e eu posso fazer parte disso. Se também você não quiser vir paciência ninguém vai mandar você entrar nisso. Agora por que é necessário ter um grande site mundial? porque nós precisamos facilitar nós precisamos ter uma coisa mais amigável para as pessoas terem acesso a informação. Eu vou dizer uma coisa para você se eu não fosse adventista e tivesse que descobrir sobre volta de Jesus segunda vinda espírito de profecia eu ia penar muito na internet porque a gente tem muita coisa mas está tudo muito separado a gente não tem um local ou um conteúdo que seja simples das pessoas entenderem que seja amigável de achar então o objetivo é facilitar que a mensagem chegue clara fácil e simples agora o processo realmente é a obra do espírito que vai nos quebrantar e fazer cada vez mais unidos e integrados para juntos nós comunicarmos essa mensagem de esperança é só isso não tem nada mais além disso não precisa ficar espantado não precisa ficar inseguro a gente é tudo da mesma família mas essa mensagem precisa juntar tudo aí para poder a gente subir lá para o google tem tanta gente atrás de saber disso daquilo que sabe só vão falar bem da gente porque está tudo lá em cima obrigado nesse tema eu tenho mais uma coisa que eu queria dividir com vocês no meu trabalho com o planejamento com o comitê de planejamento para o grande conflito em volta do mundo nós consultamos com um comitê para ter uma estratégia com vários tipos de comunicações a estratégia envolve maneiras de como pegar as pessoas da igreja para ler o livro a estratégia envolve pegar os membros da igreja querendo dividir o livro e a estratégia também inclui encontrar maneiras para alcançar diretamente as pessoas na comunidade e trazer eles e achar um interesse em ler o livro quando eles recebem ou até mesmo antes de receberem nós pensamos que uma pessoa vai chegar e vai ver um amigo lendo o grande conflito e vão dizer como é que você conseguiu esse livro e a outra pessoa vai dizer bem, uma pessoa me deu na rua eu não sei onde você pode conseguir pegar esse livro alguém pode simplesmente ouvir sobre isso e vai procurar na internet nós queremos que criar conteúdo que possa alcançar as pessoas que possa sem ter uma maneira melhor para dizer que eram muito muito longe de um amigo que possa dividir o livro e daquele lugar onde ele está buscar ele trazer eles alcançar o interesse deles em querer saber no que que o livro fala nós criamos comerciais para televisão que são diretamente para a comunidade que são pensados para a comunidade nós também pensamos o que nós podemos fazer que é muito para fora para pensar fora da caixinha que talvez possa alcançar um interesse em alguém que que você entrega um livro para alguém a pessoa vai dizer não, não, não quero e você diz mas fala sobre a sua vida espiritual ah, não, não quero minha vida espiritual está bem não estou interessado mas nós pensamos as pessoas não sabem não tem interesse espirituais ainda tem algumas perguntas sobre por que existe pecado no mundo por que existe dor no mundo não tem mais acontecendo do que eu vejo então nós criamos algo que é muito dramático que pode que é para buscar atenção das pessoas que que não não estejam interessadas de outra maneira e trazer eles para o conteúdo do do grande conflito nós criamos uma uma série que vai só na web web series e que é chamado o é uma série que envolve a personagem que nós esperamos que as pessoas possam se relacionar com isso e entendê-las eu quero dividir com vocês o primeiro episódio da série e depois eu quero escutar de vocês o que você acha e se você acha se isso vai ser vai ajudar a alcançar as pessoas que outra de outra maneira não seriam alcançadas então eu quero dividir o primeiro episódio do record keeper tabelião vamos dizer eu quero E o dragão foi jogado para baixo. Foi lançado. O que está acontecendo? O seu apontamento de duas horas está aqui. Diga-lhes que passem em frente, por favor. Manda-lhes para dentro, por favor. Manda-lhes para dentro, por favor. Manda-lhes para dentro. Manda-lhes para dentro. Estou abençoado e estou aqui, não é? Mas estou dizendo que isso não vai funcionar. Você está terminado? Desculpe. Interview 231... 412... Diga seus nomes para o recorde, por favor. Lawrence. Eu sou Rina. Eu sei que vocês devem estar pensando por que vocês estão aqui. Perguntaram para gravar os eventos desde... Muitas informações falsas devem ter aparecido. A administração perguntou para uma conta objetiva seja criada. Eu não sei por que. Esse é o meu trabalho. Eu quero a verdade dos dois. Sem opiniões. Só fatos. Essa coisa é... É um grande entendimento. Nós estamos confiantes que isso fizemos certo. Nós estamos sim. O que é possível? Você está certeza de que isso é o que você quer? Sim. Quem gostaria de começar? Vem lá. Por onde eu vou começar? Comece do começo. Quando a resistência começou... Ele está certo. Ele está certo. Eu era o simpatizante primeiro. A primeira... A primeira... Ele não era um ditador... Horrível quando as pessoas falavam. Eles estavam tentando... Criar... Criar um lugar melhor para viver. Um potencial completo. Isso é o que ele disse, mas não era o que ele quis dizer. Ele estava desafiando a autoridade. O general... Como você o chamou... Ele não queria igualdade. Ele queria estar em cargo... De tudo. É por isso que eu saí. O que? 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 Eu estava com o general, de segundo. O... O... Eu estava com Lairos. Você estava ainda accommodation. Eu estava pegando ele de acordo com a zona não atacas. Ele estava allergic, mas não era o morótido. Era a turtle olması. You are an angel, created above all other beings, and you rebelled against your king. You were a guardian to the throne, created to serve the Almighty. I was created to be free! Is that what you are? What I am is banished, separated from my friends, my home, everything that I've known. It matters, my father will let you return if you just admit you were wrong. Is this what you mean by compromise? Admitting I was wrong? I wasn't wrong, Caden, I was standing with my brothers! You weren't standing with me. That isn't my fault! You fractured our family, you made a fool out of all of us! No, only out of you, and the other two thirds that didn't have the courage to stand up for their conviction. You had it. It's stuff. We can't work this out if we can't work together. I'm trying, Caden. I don't even know what together would look like, Caden. I'm trying, but it's not easy. We are all on display in front of the whole universe. We are all on display in front of the whole universe. You understand? Out of all the created beings, angels are the only ones that are created like us. I have a challenge. You're wrong. You're wrong. Wake up. You tricked me! I'm never going to trust you again. I'm not going to trust you again. Get away! Get away! Let us go! The General convinced them all. The five continents are all with us. I trust. You're right. 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 I don't care! I don't care! I don't care! Gentlemen... ... ... A humanidade... ... ... ... ... Então, nós queremos criar 11 episódios, um episódio para cada capítulo da Grande Esperança. E nós queremos ter um website e materiais para ler e materiais para discussão, para que as pessoas possam ver isso e ir para cada passo a passo no conteúdo do livro. Estudos bíblicos, conexões com os membros da igreja e o evangelismo, o completo processo de evangelístico. Nosso desafio foi criar personagens que as pessoas podem entender. Nós queremos trabalhar bastante com Larras. Trabalhamos bastante com Larras, porque se uma pessoa tem uma perspectiva secular, nós temos que fazer aquela pessoa mais malvada, algo que eles entendam e que podem se relacionar, e ao mesmo tempo, durante o tempo, eles têm que ver como aquela coisa é errada. Essas eram algumas das dificuldades que nós tivemos. Eu quero saber de vocês. O que você acha? Isso é algo que você acha que pode ser bom? Pode ter significado? Muito obrigado. Obrigado. Você tem alguma pergunta? Você tem amigos que você gostaria de mostrar isso para que eles possam conversar com eles sobre o grande conflito, sobre o que significa? Quantos de vocês usariam isso pessoalmente com seus amigos? Existe alguma pergunta? Se não, eu... Sim, sim, ali. Sim, sim. Vocês pretendem botar legendas para outras línguas ou, se alguma outra divisão União quiser utilizar, vocês vão dar o vídeo para que a gente possa pôr essas legendas? Não. Será dublado profissionalmente pela Conferência Geral, inicialmente em português, espanhol e francês. E, assim, todo o cuidado e apuro técnico está sendo tomado, porque algumas línguas, assim como o francês, você tem que gravar com o sotaque parisiense, porque, se você grava com gente do Caribe e tudo mais, eles não aceitam na França, especialmente em Paris. O espanhol tem que ser o espanhol neutro, desses que eles usam para novela, porque, se você grava com um sotaque muito forte de um país ou outro, dos 44 países latinos, é problemático. E português, naturalmente, que nós vamos fazer com o sotaque brasileiro, não será com o sotaque português. Então, esses cuidados serão tomados para que saia para o mundo com o mesmo padrão de qualidade que você vê na produção, desempenho dramático, a mixagem de áudio, tudo certinho, e a gente espera ter isso, no máximo, dentro de uns dois meses, mais ou menos. Primeiramente, eu queria parabenizar pela iniciativa excelente e extraordinária. E eu queria perguntar quanto... Não precisa me dizer o valor exato, mas a produção disso é muito complicada, é muito cara, porque o interessante seria que, depois desse projeto, iniciativas como essa se mantivessem em outros contextos, com outros temas, mas ainda iniciativas como essa, com uma produção excelente, como a gente acabou de ver aqui, usando a cultura pop e a mídia para falar a nossa mensagem. Eu acho que é muito importante para a igreja continuar criando esse tipo de conteúdo. E como você sabe, mesmo no contexto do conflito dos séculos, o grande conflito, é só um de cinco livros, e as pessoas que eu estou trabalhando, as três pessoas principais, o diretor, o escritor, nós três escrevemos o script juntos, mas os três criadores são todos a 27º dia, e nos estão dizendo, quando nós podemos terminar isso e começar no Desejar de Todas as Nações? Nós temos que fazer o Desejar de Todas as Nações, nós temos que fazer o Patriarca e o Profeta, nós temos que falar a história do... do Dilúvio, tem uma paixão muito grande para dividir as histórias que nós precisamos dizer sobre a Igreja Adventista para dividir essa história com o mundo. E sim, você pode ver que existe muita coisa especial. Um dos atores é a Adventista do Sétimo Dia, o Laris, os outros não são Adventistas, e tem sido fascinante ver eles se tornando mais interessados no que nós estamos falando. Eles não podem esperar para ver o resto da série sendo produzida. É muito empolgante isso. O ponto final é que, para mim, não importa quanto custa, o valor disso na comunidade é muito maior do que o custo, pelo menos isso que eu realmente acredito. Muito obrigado. Obrigado.